A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 15 de março de 2020, domingo. O Evangelho é o de São João, no capítulo 4, versículos 5 ao 15, versículos 19b ao 26, versículos 39a e os versículos 40 ao 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade de Samaria, chamado Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus, Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso, és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Jesus, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí dois dias. E muitos outros creram por causa da tua palavra e disseram à mulher, Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.